Olá galera, bem-vindos a mais um comentário mensal aqui da Encore Asset Management, meu nome é João Luiz Braga e antes de começar eu queria agradecer o Fabrício Anias e a Daniel Mendonça, o Tião, pelo jingle que vocês acabaram de ouvir, eles são da School of Rock, brigadão por eles que compuseram aqui esse jingle pra gente, a gente adorou, espero que vocês também tenham gostado. Como sempre eu vou ficar olhando um pouco pra cá, que é onde ficam minhas colinhas, vamos lá, final de julho completamos seis meses, parece pouco pra quem quer ficar 40 anos fazendo isso aqui, mas essa data é importante porque por questões regulatórias agora a gente pode começar a falar de performance e como a gente quer sempre ser muito transparente, pra gente é mais legal, a gente tem que vir aqui prestar conta pra vocês e a ideia é de fazer isso todo mês aqui com vocês, nesse a gente também vai falar um pouquinho sobre o semestre, a ideia é fazer isso não só aqui no vídeo, mas uma vez por semestre na carta, então a carta deste mês fala bastante sobre o semestre, o que foi bem, o que foi mal, alguns controles de risco que a gente faz, dados sobre o fundo e a empresa em core, a gente fala também sobre, brevemente sobre várias posições que a gente tem aqui agora, então eu recomendo muito galera, a carta, comentários, críticas também são muito bem-vindas, e só lembrando uma coisa, em relação ao que a gente abre de posição lá, lembre-se sempre que a gente é pago pra mudar de opinião, amanhã a gente pode estar com a carteira bem diferente e a gente, enfim, não tem problema nenhum com isso, porque afinal de contas é o nosso trabalho. Bom, vamos falar de julho antes de falar um pouquinho do resto, julho de certa forma mostrou um pouco de continuação do que a gente viu no mês anterior, os números de varejo foram bons de novo, a inflação foi um pouco acima, mas na verdade o destaque negativo do mês foi mais do lado político, começou com as idas e vindas em relação à reforma tributária, mas no final do mês um outro grande risco apareceu, num tema que até estava surpreendendo positivamente a gente aqui, que era o fiscal brasileiro, que começou o ano com mais ou menos uma perspectiva de uns 3 pontos percentuais de déficit, foi melhorando para algo mais perto de 1, e aí de repente, no final do mês, a gente voltou a lembrar que a gente está no Brasil, né, começou aquela história de contas de precatório para pagar, que ameaçava o teto e fora isso, um risco de populismo com a história do reajuste do Bolsa Família, aproximação da eleição, geralmente quando você começa a chegar perto da eleição, os riscos de populismo sobem muito e o mercado foi impiedoso, a Bolsa caiu 4%, dólar subiu, enfim, o mercado não perdoou. Lá fora, na verdade, também teve um pouco de continuação, um pouco mais do mesmo, mas foi um mês bom, teve uma inflação nos Estados Unidos alta de novo, na 09, lá no CPI, na inflação deles, mas o discurso sobre essa inflação ser possivelmente temporária cresceu, né, com a história de falta de chip, que fez com que, a gente também tem sofrido isso aqui, que fez com que a produção de carros fosse impactada, e com isso o preço sobe, também teve um fator lá, que o pessoal tem falado cada vez mais, que é o custo de mão de obra, desalento, né, o custo de mão de obra sobe, porque as pessoas estão com menos incentivo a trabalhar, seja porque estão recebendo um choque de cheque do governo, e também tem o fato de que a imigração está com as portas fechadas, né, então, menos gente, mais custo de mão de obra. Do lado positivo, o mercado está forte, a temporada de resultado está super bem, tem um efeito base, óbvio, do ano passado foi fraco, mas mesmo se você comparar o número de bits, que eles chamam, né, de resultados que foram acima da expectativa, que foi algo como 16%, isso é bem acima da média, que é 11%, então, as coisas estão indo bem lá, a nova preocupação é a variante delta, que a gente tem percebido, sim, o pessoal crescendo a preocupação, e, talvez, do mercado externo, a maior curiosidade do mês foi a China, né, a China começou, soltou o PIB do ano passado, foi um pouquinho abaixo da espera, não é nada demais, 6,9%, e até com sinais de atividade que a gente interpretou para o lado positivo, mas, no final do mês, eles vieram com uma postura regulatória mais dura, que até a gente ficou impressionado, na verdade, é algo que veio piorando, é o terceiro grande tema que acontece nos últimos seis meses, meses, mas nenhum tão grande, que foi o fato de transformarem todas as instituições de ensino em sem fins lucrativos, e isso fez com que, e tiveram também outras regulações, e isso fez com que o mercado chinês caísse bastante, e, obviamente, por contágio, todos os mercados emergentes, né, tem aquela história do cara, do estrangeiro vender o ETF, né, vender o índice, que não tem só a China, também tem os outros emergentes, e a gente acabou sofrendo até aqui no Brasil, né, então, em relação à performance, foi isso, o Ibovespa caiu quase 4%, lembrando que o índice Ibovespa, ele é muito concentrado em commodity banco, né, eu também gosto de olhar sempre para o índice de small caps, que caiu ainda mais, caiu 5,80, mas aqui, no mês, a gente foi bem, ou em corações, caiu menos, caiu 2,4, então, nossa carteira foi melhor do que o índice, e o long bias caiu ainda menos, caiu só 1,2 no mês, porque a gente tinha alguns heads, a gente estava protegido para a parte da queda, então, a gente conseguiu defender um pouquinho melhor. Então, no mês, a gente foi bem, aproveitando aqui, dado que é a primeira vez para falar desde o começo do fundo, né, nesses 6 meses, os 6 meses não estão tão bons, a gente começou, nos 2 primeiros meses, com o pé um pouco trocado ali, a gente estava muito grande em empresas de crescimento, que foram muito impactadas pela questão do crescimento de inflação lá nos Estados Unidos, enfim, acho que a gente até foi um erro, a gente já estava com esse problema macro mapeado, eu falo bem sobre isso na carta, mas a gente confiou muito que o micro, as empresas estavam indo bem, e a gente acabou tendo uma posição maior do que a gente deveria, e sofremos bastante, né, desde o começo do fundo, então, lá, que é o final de janeiro, o índice sobe algo como 5,8%, o long bias e o long only, os dois, por motivos diferentes e vias diferentes, mas os dois sobem mais ou menos o mesmo tanto, que é mais ou menos 3,7%, depende do veículo, né, tem veículos diferentes com cobrança de performance diferentes, de acordo com a entrada de cada cliente, mas é isso, a gente está mais ou menos nos 2 pontos percentuais atrás do índice, o que não deixa a gente feliz, mas de certa forma é uma recuperação, porque a gente chegou a estar 10 pontos percentuais atrás do índice, mais para o começo do fundo, e desde então a gente conseguiu acertar bem a carteira, conseguiu equilibrar bem os riscos entre commodities, empresas de crescimento, empresas domésticas que a gente gosta, e a gente que fechou bem esse gap, e vamos trabalhar bastante aí para deixar esse índice para trás, né. Em relação a trocas que a gente fez na carteira neste mês, a principal alteração foi sair de mineração, sair de vale e ir para aço, para a siderurgia em Gerdau e Usiminas, são vários motivos para isso, o principal é a expectativa de um resultado melhor, já veio em Usiminas, e o de Gerdau, se não saiu ainda, está para sair por agora, que a gente também espera que seja bem forte, e esses papéis têm performado bem, melhor que o índice aí nos últimos meses, mês e meio. Montamos algumas posições em IPOs recentes, o destaque para Unifique, que é no segmento de fibra, no segmento de internet, que a gente gosta, é um caso de crescimento muito legal. De resto, a carteira continua bem parecida, a gente aumentou um pouquinho o BR Distribuidora, que é um caso micro que a gente gosta bastante, uma execução com um management novo, que é o Wilson, que veio da Eletrobras, que a gente gosta bastante. Aumentamos um pouquinho de PetroRio, que a gente está otimista com, não só com o micro de PetroRio, com melhorias que se tem feito operacionais, como, não quero não ser muito técnico aqui, mas um tie-back entre duas linhas de produção de petróleo, mas a gente também está otimista com o óleo em si, e a gente mantém as duas maiores posições no setor de e-commerce, mercado livre e via varejo. Por fim, gostaria de novo de convidar a todos para ler a carta desse mês, que a gente fez com muito carinho, prestando contas, explicando a história da queda no começo, explicando a recuperação depois, explicando um pouquinho da volatilidade do fundo, o que tem girado abaixo do índice, a gente tem conseguido controlar bem isso aí. A gente fala de umas 13 posições que temos na carteira, então, lembrando que a gente é pago para mudar de opinião, né? Mas a gente trouxe muito dado interessante também, não só em relação às posições, em relação ao nosso time, em relação, por exemplo, ao nosso time quantitativo de dados alternativos, que é algo que eu estou super, super feliz e acho muito legal, a gente já está gerando mais de 15 gigas de dados por dia, né? Então, eu brinco que o funcionário mais bem pago da Encore hoje é o banco de dados, que não é muito barato. Enfim, a gente está bem animado com essa inovação, enfim, a gente acha que o futuro passa por análise de dados alternativos e vocês encontram um pouquinho disso na carta que está no nosso site, na parte de acervo do site Encore.am. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem. Grande abraço. É isso aí, pessoal.